Oi Mauri, estamos começando mais um vlog no canal e eu tô aqui na Ilha Comprida, vocês já viram o primeiro vlog. Quem não assistiu, por favor, assista a primeira etapa pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E eu estou neste paraíso, fala-se que não é um paraíso. Olha, aqui é o bar do tio Adalto, eu venho aqui desde que eu sou criancinha, bebezinha, com os meus pais. E meu pai tá morando aqui agora, aí aqui é um rio, aí tem essa pontezinha aqui que eu tô passando e o mar é ali. E aí tem algumas dunas ali, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem algumas dunas e tal, e logo depois já é o mar. Então assim, meu pai não é bobo nem nada, então ele já escolheu um lugar perfeito pra morar. E agora que ele voltou do Japão, ele tá curtindo essa parte de relaxar um pouco, porque todo mundo que conhece um pouquinho do Japão e do trabalho lá, sabe o quanto é difícil. E meu pai trabalhou há 16 anos no Japão, em fábrica de peixe, né? Quem é da área de Iais, lá de Shizuoka, sabe que é assim. Então não é uma coisa muito fácil, e ele trabalhou muitos anos lá no freezer, cortando peixe de mais de 100kg e tal. Então assim, é o momento de relaxar, e hoje é aniversário dele, dia 25 de agosto. E obrigada por todo mundo que tá mandando parabéns pra ele. E eu tô aqui com o meu primo Lucas, e a gente tá aproveitando um pouco. E o lugar é lindo, gente. Ai, eu quero morar aqui. Decidi que eu quero morar aqui. Gente, esse segundo vlog, na verdade, vai ser um pouquinho do dia de hoje, dia 25, o aniversário do meu pai. Ele tá fazendo comida japonesa pra gente. E aí amanhã a gente vai embora, domingo a gente já vai embora. Então não vai ter tanta coisa, mas eu quis fazer em duas partes, porque uma parte ia ficar muito longo. Então eu espero que vocês assistam as duas. Eu vou deixar linkado, eu acho que vou deixar nos cards, é melhor. Vou deixar nos cards o vlog de ontem, que foi desde que eu saí de casa até chegar aqui. Vai fazer o contrapeso aí? É bom que o gordinho vai na frente que balanceia. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Agora... É, é. Serviço de... Manobrista de barco. Pô, você... Você tá gordinho, mano. Gordinho eu, velho. 100 quilinhos. 100 quilinhos. Quero ver os dois virarem. Você é direto e a esquerda. Beleza? Eu sou 10, beleza. Então, mete uma acha. Vamos lá. Vai, engorda aí. Ah! Pô, cadê a cantaia, mano? Tá ali. Volta, 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 volta. Eu vou girar aqui, eu vou girar aqui. Eu vou levar. Chegar de magara, aí. Friando. Vai freando. Freia. Olha o cara, mano. Que não vai navegar sem cataia. Raca a mão aqui mesmo que é mais... Muito HP. É, então. Força braçal. Aê. Vai de marcha. Agora vai. Zé, viu? Cadê o seu? Vai, pai. Deixe. Todo outro lado. Matrix. Cuidado com a cara. E aí. Ai, gente. Oi. Oi, cara. Agora eles foram lá passear de barco. Não sei se vocês conseguem ver ali. Ai, tá frio. Tá sol, mas tá um vento gelado. E só cabe basicamente dois ali. Capaz de virar com três. Então no 15 não. Não, eu quero sem graça, então. Não... Não, eu quero sem graça. Não, eu quero. Não, eu quero sem graça. Galera. A faca do Zocino Cabo, né? Tá o outro, tá o outro, tá o outro Tá pronto o negócio Os brasileiros já sabiam desde o começo, né? Eles se inventam na vida com a gente A faca do Zocino Cabo, né? Já são mais de 3 da tarde aqui Já estou de blusa, troquei de roupa, coloquei uma calça Estamos indo dar mais uma volta lá na praia Porque amanhã a gente vai embora Estamos indo na praia agora Tá mó frio Já estou de blusa Vendo, você não deve nem estar me ouvindo agora Será que está frio? Será que está frio? O Lucas não está com frio não Está de bolsa O céu está azul Mas tá mó frio Olha, não bebe Cataya não, tá? Cataya faz nadar no seco É do demônio Cataya faz nadar no seco Por pouco Foi, 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 foi Fé Pode aparecer Está filmando todo mundo tremendo Dá mó frio Aqui é o centrinho, né pai, da ilha É O que tem para dizer daqui Que vai agregar o voo aqui Ah, bom, muito bom Muito bom, nossa, isso aí pai Pode ser um só que eu vou aparecer na frente, assim, isolado Não, não está aparecendo tanto O barco ficou igual O meu barco parecia que era só eu no barco Eu me senti solitinho É, está que agora É, está que agora Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.